Passando rapidão aqui pra convidar vocês a nos seguirem no Instagram e ficarem ligados sempre que um vídeo novo for postado. Arroba, pode lanho. Bora pro vídeo? Ó, emendando aquela hora que você falou do treino em jejum, o Alessandro Joda, ele mandou uma pergunta aqui falando o seguinte, ó. Você falou de cardio em jejum. Tenho 128 quilos, 1 metro e 73 e 38 anos. Treino e faço cardio em jejum e me sinto muito bem assim. Não tenho tontura e nem fraqueza. Me sinto até mais disposto. Estou errando? De certa forma, faço intermitente. Sim, jejum intermitente. É, o que que acontece? Você tem 3 estágios pra quando você resolve treinar em jejum, né? Então, você tem o estágio do completamente iniciante, que provavelmente é uma pessoa que não vai se dar bem com isso, tá? Por quê? Porque os mecanismos regulatórios que eu expliquei aqui, GH, glucagon, adrenalina, noradrenalina, né? As catecolaminas no geral, o cortisol. De uma pessoa iniciante, ele não funciona muito bem. Então, às vezes você pode fazer uma atividade física e perder rendimento ou até passar mal. Quando você vai melhorando isso, que você vira um intermediário, aí é bacana. Porque quando você é intermediário, os mecanismos funcionam bem. Então, você começa a se regular bem. Então, você treina bem, faz o cardio bem, tá tudo certo, não passa mal. Mas quando você vira um avançado, volta a ser ruim de novo. Por quê? Porque os mecanismos funcionam ainda melhor. Só que a intensidade do seu treino sobe tanto, que você tem uma tendência a perda de performance, passar mal mais difícil. Mas perda de performance. Então, assim, enquanto você estiver se sentindo bem, ok, continua. Mas de vez em quando, sabe? Uma vez a cada, uma vez por mês, pega lá, manda bastante carbo e faz tudo alimentado. Que aí você vê se tiver uma resposta melhor, você fala, é melhor eu parar de treinar em jejum. Então, aí depois, daí pra frente, você só treina e alimentado que vai ser melhor. O cardio já é mais tranquilo, que é de baixa intensidade. Manda mais uma aí, já.